Olá, 40 anos depois do golpe militar que levou o general Augusto Pinochet ao poder, o Chile passa pela sexta eleição geral desde o retorno à democracia. De acordo com especialistas, o desafio desse momento eleitoral é encontrar uma saída para a crise de representatividade que emergiu em 2011, fruto de desigualdades na distribuição de riqueza. A ex-presidente Michele Bachelet e a representante da direita governante Evelyn Matei, candidata apoiada pelo atual presidente Sebastián Pinheira, se enfrentam em votação de segundo turno que ocorre em 15 de dezembro. Quem vencer terá que governar com protagonistas do movimento social, como alguns ex-líderes estudantis que foram eleitos para o Congresso chileno. Nas eleições do dia 17 de novembro, a socialista Bachelet obteve cerca de 47% dos votos, quase o dobro de Matei, que ficou em segundo. Conforme analistas, o alto índice de abstenção no primeiro pleito presidencial chileno, com voto facultativo, foi um dos fatores para que a eleição fosse para segundo turno. A coalizão da candidata socialista obteve maioria no Congresso, mas ela terá que fazer acordos com a direita para cumprir promessas em caso de vitória. Entre as principais estão a reforma na educação, alvo de protestos constantes do movimento estudantil, e uma nova constituição, já que a atual está em vigência desde a ditadura militar daquele país. Para analisar a corrida presidencial chilena e as perspectivas para o segundo turno, contamos com a participação de Alberto Efendi Maldonado, ele que é professor de pós-graduação em Comunicação da Unisinos, também Emil Sobotka, sociólogo e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e Cristina Izanella, que é professora do curso de Relações Internacionais da Uniriter. Esta edição marca a estreia da faixa Mobiliza Internacional, que uma vez por mês se concentrará nos assuntos de repercussão da política mundial. Além disso, lembro que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pelo site www.tve.com.br, através do link TVE ao Vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Obrigado. E eu começo com o senhor, professor Efendi. Qual o cenário possível para o segundo turno nas eleições chilenas, com o apoio agora dos movimentos sociais e estudantis à candidatura de Bachelet? Em 15 de dezembro, a possibilidade muito concreta e real do triunfo de Michelle Bachelet se confirmará, praticamente está a 3% de lograr isso, na lei chilena deve ter 50% mais um dos votos, e os movimentos de esquerda, os movimentos ecologistas, os movimentos de vários setores sociais que não participaram na nova maioria, com certeza vão apoiar a Michelle Bachelet. Por outro lado, a direita, é muito interessante o que acontecerá em dezembro, porque temos uma direita pinochetista, a candidata Matei representa a continuidade do projeto do Pinochet, é uma pessoa tanto ideologicamente quanto nas suas posturas programáticas e nas suas atitudes e comportamentos políticos que expressa esse setor da sociedade chilena, para ela é uma oportunidade de concentrar forças, construir uma figura, construir um símbolo político da direita para a sociedade chilena, testar até que ponto esse setor, que tem presença, por isso Pinheira foi presidente, é presidente ainda do Chile, ainda tem possibilidades de administrar o país. A vantagem da Michelle Bachelet é que, neste momento, ele está articulando uma frente que concentra setores, que no caso da concertação, que foi o bloco anterior, eram setores que se aproximavam com o centro e com a direita mais democrática. No caso da nova maioria, dentro da própria nova maioria, está o Partido Comunista, estão outras organizações de esquerda, estão movimentos sociais que participaram nas mobilizações dos anos anteriores, então a expectativa para o Chile é uma expectativa de mudança, é uma expectativa na qual se está questionando a própria Constituição, o próprio sistema econômico em termos de um modelo neoliberal imposto pela linha de Pinochet. Professora Cristina, o que a força dos movimentos sociais e estudantis representam neste apoio à candidatura de Michelle Bachelet? Nesse momento, o apoio dos movimentos sociais e estudantis é muito importante à candidatura de Michelle Bachelet. Eu acho importante retomar esse ponto que o professor Effendi trouxe em relação à força que a Michelle Bachelet e a aproximação dela com estes setores e com os setores até mesmo da centro-direita representam neste momento político. O sistema chileno tem uma característica particularmente rara no mundo, que é esse sistema binomial. Esse sistema binomial que vige no Chile desde a ditadura, como foi bem colocado na abertura do programa, é um sistema que favorece as alianças políticas. Fundamentalmente, nessas eleições foram eleitos 120 deputados e 20 dos 38 senadores eleitos. Deste pleito, no Congresso Nacional, Michelle Bachelet sai com 71 deputados eleitos e com 21 senadores, contando aqueles que já apoiavam a sua plataforma e que já estavam eleitos. Então, 71 deputados e 21 senadores. Bom, essa plataforma dá para Michelle Bachelet, com essa conformação do Congresso, uma série de vantagens e uma expectativa muito concreta de mudanças no cenário político chileno. Por quê? Acho importante aqui nós situarmos três estruturas de votação que são necessárias para que se logre a aprovação de uma demanda dentro do Congresso chileno com a provocação da presidência da República. Bom, primeiro são aquelas votações que são de maioria simples, 50% mais um dos votos. E nesse aspecto, Michelle Bachelet consegue muito bem passar algumas leis que são demandas que atendem a plataforma política que ela teve que reformular em relação à plataforma de 2006 para conseguir essa votação expressiva. Porque 47% é uma votação bastante expressiva se nós considerarmos que o pleito era composto de nove candidatos nesse ano. Nunca vimos antes nas eleições chilenas um pleito com tantos candidatos à presidência. Então, com 71 deputados e com 21 senadores, as propostas que demandam 50% mais um dos votos, elas conseguem ser aprovadas no Congresso por Michelle Bachelet. O que incluem essas demandas? Incluem, por exemplo, o que a Michelle Bachelet apresentou na sua plataforma eleitoral como o casamento homossexual, a descriminalização do aborto, a importantíssima reforma tributária com os impostos progressivos e o estudo, a possibilidade da aprovação também de um sistema de seguridade pública, opcional para os chilenos, então. Essa seria uma demanda que seria perfeitamente atendível dentro dessa conformação do Congresso. Agora, existem outras duas situações que são um pouquinho mais delicadas. A primeira delas é relativa àquelas questões que demandam uma maioria qualificada, no caso, por quatro sétimos do Congresso Nacional. Essas são... E aí nós dizemos diretamente a respeito do que se trata. Se trata da reforma do sistema binomial. Esse sistema que elege dois representantes para cada um dos distritos. Então, dois representantes em cada um dos distritos para deputados, 60 distritos, 120 deputados. Dois representantes para cada distrito para senador, 19 distritos, 38 senadores. É necessário quatro sétimos dos deputados e dos senadores para aprovar essas questões que demandam a maioria qualificada de quatro sétimos. O que significa que é necessário 69 deputados para aprovar um projeto desses, por exemplo, para mudar o regime binomial, que depois nós podemos explorar um pouquinho mais, e 22 senadores. E aí que se encontra a questão. Porque a Michelle Eauj Bachelet tem 21 dos senadores, ela demandaria, ela precisaria dos 22 senadores para aprovar essas reformas, como do regime binomial. Então, aí demandaria um esforço de Michelle Bachelet, da sua bancada, para convencer a centro-direita, como o professor acabou de mencionar, algum elemento, algum senador da centro-direita que pudesse apoiar a reforma, especialmente em relação ao regime binomial. Existe um nome interessante em relação a isso, que já está sendo articulado uma aproximação com ele, é o senador Carlos Bianchi, que já demonstrou um certo interesse pela causa estudantil, das reformas estudantis, especialmente pela reforma do sistema binomial. Por fim, a super maioria que seria necessária é de dois terços dos deputados e dois terços dos senadores. Bom, aí Michelle Bachelet precisaria de 80 dos deputados, ela tem 71, e de 25 dos senadores, ela tem 21. Aí não teria como Michelle Bachelet evitar, ela precisaria necessariamente recorrer a uma articulação com a oposição. Quais são os casos que podem ser decididos ou que demandam essa super maioria? A reforma constitucional.